O Facu, que é sempre falto, Como estás coberto agora, até já te ouço cantar, Como se não é lá de fora, para agradar aos turistas, És porque és equivocado, Fazes tudo para dar as vistas, Mas não deixes de se arrumar. Vamos lá agora. Agora que é lindo! O Raul dos Sérgio tem-nos hoje para cada lado, Se o inglês apareces, Yes, 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 yes! Se o mal do mal vem cá, Iá, 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 Iá! E a espelho não dá como a audácia, Tu dizes de vir à Grácia! Agora vamos para o país mais grande. Brasileira, Entra no santa, Vem no fado com a outra era, E se entrou bem daliada, Disso logo, De a pureza ligatou, Disso-se de curvar, E até já no chão, Já te ouvi chamar, Se o inglês sabe, Yes, 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 yes! Sua presa é assim, Ui, 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 ui! Se o mal do mal vem cá, Iá, 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 Iá! E a espelho não dá como a audácia, Tu dizes de vir à Grácia! Iá, 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 Iá! Ai, Iá, Iá, Iá! Te o inglês sabe, Iá, 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 Iá! Se o inglês sabe, Uh, ui, 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 ui! Se o inglês vê, Vem cá, ia, 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 ia E a espelha-la com a Albácia Viva a Albácia